Sou cabra na hora, sou forte e valente, em qualquer serviço Se chego, vou logo em cara, luz de frente, sou torrento nisso Sou negro, rasteiro, na ponta do pé, faço uma folia Por isso me chamo, do lado de frente, sou capa de arredia A reta da frente, meu pessoal, porque eu cheguei agora Lá de cascadora, que vengo de coisa me batalhar Com qualquer malata, valei sozão, que se me apresente pela figura Eu não quero mais saber quem é que tem leição Lá me foram chamar pra eu me fazer a direção Mesmo pouco, vou rompendo o peito de garota Senão roucou, casete e ava Nem sozão Na citavera tem mais joaquina no meio do maço Ele vai se dar com a menina pra fazer e vai a pato Só o bicho que canta, que chora, que mexe no sapateado Por isso as pequenas me chamo, gritando cabra desgraçado Pessoas que arromba lá da saúde No país da navaiá e do arantau Moleque comigo perto da de sua E eu vou dele perto do carão Com tudo sinúmenos e trago o carão Tô na hora, tô sabido com qualquer ombligo E vou me sentou com colher na caixa do mastigo Mesmo mesmo, vou rompendo o peito de carona Senão roucou, casete e ava Nem sozão Sou cabra mora, sou forte e valente Em qualquer serviço Eu chego logo em caras doce em frente Todo rico rico Tô de borranteiro na ponta do pé Faço uma folha Por isso me chamo do lado de frente É um cabra de arrepia Tchau